Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras e eu vou mostrar um bocadinho das coisas que eu tenho comprado ao longo das últimas semanas eu não comprei tudo de uma vez, isto é muita coisa, eu não comprei mesmo tudo de uma vez fui comprando aos poucos e decidi juntar tudo num haul, tipo um vídeo de compras e não é um vídeo para eu estar a galar que comprei um monte de coisas, não eu gosto de ver estes vídeos porque gosto de saber o que é que as pessoas andam a comprar o que é que as pessoas andam a experimentar de novo, o que é que as pessoas acham de ser estes produtos e é também uma boa maneira de sabermos se a pessoa gosta realmente de certo produto porque se a pessoa gostar de um produto mesmo, vai continuar a comprá-lo a toda hora não vai só usar uma vez e dizer que gosta e acabou e portanto, tal como eu gosto de ver estes vídeos, eu vou querer fazê-los de vez em quando e vou-vos mostrar um bocadinho das compras que eu tenho feito não só porque é giro mostrar-vos o que comprei e saber a vossa opinião sobre os produtos mas também é bom para vocês saberem o que é que eu ando a usar, o que é que eu realmente gosto e vou sempre recorrer a, e também é bom para vocês saberem o que é que eu ando a experimentar de novo e se quiserem reviews ou opiniões sobre certos produtos, sabem que eu estou a usar ou a experimentar ou comprei e podem pedir opinião, não sei se estão a perceber o propósito do vídeo não é só para mostrar, é para um conjunto de variadas coisas e é um género de compras coletivas porque eu não fui só a um sítio, eu tenho compras de vários sítios aproveitei um bocadinho os chaldos que estão prestes a acabar e aproveitei para mandar vir umas coisas de outros sítios portanto, eu tenho um saco cheio de coisas da Body Shop que fui aos chaldos comprar tenho um site, um site? tenho um saco da Sephora com coisas que eu também comprei ao longo do tempo e depois tenho duas ou três coisinhas da Kiko e outras coisas que eu mandei vir de encomendas portanto, Maquilhália e Rose's Beauty Store e se quiserem opinião acerca de algum produto em específico digam-me nos comentários aí em baixo que eu respondo-vos ou farei um vídeo sobre cada produto mas vamos começar com a Body Shop e eu tenho um saco cheio de compras da Body Shop isto porquê? porque eu tenho o cabelo estupidamente oleoso a pele estupidamente oleosa mas, pele da cara digo mas a pele do meu corpo é ridiculamente seca ao ponto de ficar a escamar e fazer tipo esteriasinhas de secura não são esterias permentes, são esterias de secura e portanto, eu tenho que andar sempre a hidratar a minha pele e se há produto que hidrata a minha pele como nada mais são as manteigas corporais da Body Shop que são ridiculamente caras e portanto, eu recuso-me a pagar 16€ por uma manteiga corporal e que não tenho controlo mas tenho, acho eu vamos esperar, vamos mostrar eu comprei 6 que dá, tecnicamente eu uso mais ou menos uma por mês e portanto, a primeira que eu comprei é a minha favorita de sempre cada vez que esta sai, que é só no Natal esta é uma de edição limitada de Natal eu fico louca literalmente, é o melhor cheiro que eu já senti na minha vida esta é a de Glazed Apple portanto, maçã cristalizada e é o melhor cheiro existente na vida também comprei mais uma de Natal esta é a Frosted Cranberry portanto, cranberries são o quê? como é que se diz cranberries em português? o tradutor diz-me que se diz Oxicoco mas não é eu acho que é Arantos que se diz portanto, comprei uma de Arantos gelados frosted gelados bem, whatever esta não é uma das minhas favoritas mas também cheira muito bem não sei descrever o cheiro se cheira a qualquer coisa de frutos vermelhos mas um bocadinho mais não sei não sei descrever mas é muito boa também depois comprei uma de Mirtilhos é tão boa esta é muito boa mesmo cheira mesmo a puro Mirtil muito forte não é extremamente doce depois também comprei uma de Chocolate esta eu comprei toda a hora esta é a de Isola Mitada é Deluxe mas esta há todos os anos eu compro sempre nesta outra duana de Chocolate e digo sempre que é Deluxe Limited Edition e nunca é e é mesmo chocolate puro forte muito cacau é mesmo muito boa e é doce depois comprei uma de Framboesa que é pura Framboesa mesmo e por fim a última manteiga corporal que eu comprei foi a de Morango e esta eu nunca experimentei na vida eu já não experimentei quase todos os cheiros mas esta nunca experimentei mas é mesmo aquele Morango doce 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 cheira tão bem portanto, então vou deixar postar tudo eu não comprei mais coisas eu uso mais coisas da Body Shop para além das manteigas corporais mas ainda tenho tudo portanto, não comprei mais nada até porque já com seis manteigas corporais mesmo a oito euros é muito dinheiro depois entretanto fui à Kiko aproveitar os saldos e fui comprar mais um daqueles batons que eu falei nos meus favoritos de janeiro os Intensely Lavish aqueles com a caixinha Rose Gold magnética que eu amo completamente e comprei mais um comprei porque eles estão ainda por cima estão em saldos estão a dois ou três euros e comprei um número 3 que é um vermelho esta embalagem esta embalagem é só qualquer coisa é lindo, lindo, lindo e é magnético e é só é assim um vermelho clássico escuro estes batons são ótimos portanto apesar de eu ter 40 mil vermelhos esta fórmula é espetacular e a embalagem também e estava a um preço espetacular comprei um daqueles kits de esfoliante de lábios e bálsamo com um bocadinho de cor e está todos os anos mudam os cheiros todos os anos mas normalmente costumam ser à volta dos 10 euros e com os saldos estava à volta dos 4, 5 e este é no cheiro Candy Canes mas até pelo bálsamo com um bocadinho de cor que é avermelhado e fica não fica vermelho, vermelho nos lábios como é uma obra mas fica com um tom saudável 4 euros eu achei que podia mimar-me apesar do esfoliante ser um bocado desperdício porque podemos esfoliar os lábios com um bocadinho de açúcar e mel e está feito mas pelo preço que foi eu quiso experimentar depois fiz duas encomendas uma da Maquilhália que encomendei 3 coisas aliás encomendei mais coisas mas uma delas era um batom dos da NYX que era o Soft Matte e eu já tinha repetido portanto é uma amiga mas mandei vir algumas coisas da NYX para experimentar mandei vir este potezinho da NYX que é o Tame & Frame Tinted Brow Pomade portanto é uma pomada para usar nas sobrancelhas é imitar a pomada da Nassassia Beverly Hills que é uma das minhas marcas é a minha marca favorita mesmo de produtos de sobrancelhas e portanto eles têm um produto que é um creme que é o Deep Brow Pomade que é uma pomada um creme para aplicar nas sobrancelhas e portanto a NYX tem a imitação mais barata e eu mandei vir é assim num potezinho destes este é o Tom Brunette também mandei vir o Eyebrow Gel portanto o gel de sobrancelhas é a mesma coisa mas em vez de ser em creme é em gel este é imitar um produto da Make Up For Ever que eu adoro que é o Aqua Brow que eu adoro e usamos muito lá no estúdio e mandei vir um tom que eu pensei que ia ser encinzentado este tom é perfeito este é péssimo eu não sei se vou conseguir sequer usar isto em mim mandei vir o tom Expresso é o Expresso? é e é literalmente eu pensei que fosse ser um bocadinho mais encinzentado mas ele é literalmente castanho e é bem bem escuro eu não estava a esperar que ele fosse tão escuro nem tão quente queria que fosse mais encinzentado eu vou tentar a embalagem é igualzinha ao da Make Up For Ever o Aqua Brow eu vou tentar usá-lo no entanto não sei até que ponto eu consigo usar uma cor tão quente e mandei vir um dos batons matte da LA Girl este é o LA Girl Flat Finish Piment Gloss e este é no tom Flare isto porque eu estou a tentar experimentar o máximo batons líquidos no matte possível porque eu quero fazer um vídeo a falar de todos os que eu já experimentei e dizem os melhores e os piores eu experimentei uma vez este batom e odiei vou experimentar mais algumas vezes para ver se foi só uma coisa de uma vez mas não me parece e depois na outra encomenda à parte mandei vir o meu primeiro batom da Kat Von D líquido também eu estava ansiosa para experimentar este batom literalmente este é no tom Lolita 2 é um tom muito famoso o Lolita 1 é o mais famoso de todos mas está sendo escutado e então eles criaram o Lolita 2 a embalagem é linda o aplicador é muito fácil de usar e eu já usei este muitas vezes aliás no meu vídeo anterior sobre os pincéis eu tinha este batom nos lábios e é provavelmente o melhor batom líquido que eu já usei na minha vida mesmo gosto ainda mais dos da Anastasia Beverly Hills do que dos da Sephora é mesmo muito muito bom e eu vou mandar vir mais cores depois fui à MAC e fui à MAC apenas buscar uma coisa que eu já tinha reservado a Ariana Grande e a MAC fizeram uma colaboração vários artistas fazem colaboração com a MAC para a campanha deles que é a Viva Glam que é na luta contra a SIDA se não estou em erro foi a vez da Ariana Grande e a cor é linda é uma cor fora do lugar completamente não tem nada a ver com as outras cores que eu já comprei Viva Glam isto é uma cor mesmo muito escura é um castanho rocheado muito muito escuro parece quase preto na bala e eu estava mortinha por comprar porque é mesmo uma cor fora do lugar normalmente os Viva Glam costumam ser rosas laranjas nudes não costumam variar muito mas este é mesmo uma cor diferente e eu quis mesmo até porque não tem cores assim na minha coleção e é um batom MAC que são os meus favoritos portanto o batom é assim os Viva Glam têm todos esta parte em vermelho e este tem a assinatura da Ariana e a cor é esta e eu sei que na imagem parece literalmente preto mas não ele é eu vou pôr aqui um bocadinho na minha mão para se ver ele é um castanho arrocheado com muitos subtons roxos e não parece nada a mesma cor mas é depois na Sephora aproveitei a campanha de 3 máscaras por 1 que eles estão penso que é o mês inteiro com uma campanha de compra 3 máscaras paga 2 e portanto comprei 2 para a minha mãe e uma para mim para ela comprei as anti-idade e ofereci não estou aqui e para mim comprei uma que é a sleeping mask a máscara de noite e esta é mattifying anti-blemish portanto é mattificante e anti-berbulhas e problemas da acne etc portanto esta é uma mascarazinha que se usa de noite é só uma máscara isto sai assim da embalagem e está aqui a máscara e portanto eu ponho isto à noite durmo com isto ela faz o que tem a fazer durante a noite e eu de manhã tiro o excesso se houver algum excesso depois comprei o novo corretor da Make Up For Ever o Ultra HD nós já estamos a trabalhar com Ultra HD no estúdio e eu adoro a base Ultra HD nova e eles lançaram não só a base Ultra HD como acho que também vão lançar uma base em stick Ultra HD que ainda não temos cá e lançaram também o corretor Ultra HD e portanto como eu tenho usado a base lá no estúdio e adoro a fórmula decidi que queria experimentar o corretor também até porque tenho ouvido muito boas opiniões sobre o corretor noutros canais estrangeiros e portanto comprei um e se quiserem uma revisão do corretor digam-me que eu faço um vídeo sobre e eu comprei no tom Y23 depois o Bourjoa este mês inteiro não sei se é o mês inteiro mas acho que sim acho que até ao final de Fevereiro está com 50% de esconde em tudo da marca e eu adoro os batons líquidos mate da Bourjoa e portanto comprei não acredito não estou a acreditar ah não ok isto é muito mal eu esta semana comprei um batom na maquilhália da NYX que já tinha igual em casa e agora por momentos olha para este batom da NYX que eu comprei e parecia-me um que eu já tenho e a sério é a pior sensação do mundo estar a comprar coisas e estar a comprá-las repetidas ok respira pronto comprei mais um porque eles estão a 50% de desconto e ficou uma volta de 7 ou 8 euros estes são os Rugedition Velvet e são os batons líquidos mate da Bourjoa e eu adoro este é o tom Ale Flamingo é um rosa um bocadinho mais escuro do que o outro que eu tenho graças a eles porque já já me bastou da NYX a sério e depois comprei os novos Melted da Too Fast mas os chocolates eu quando vi nos Instagrams de beauty bloggers estrangeiras estes Melted Chocolate eu fiquei obcecada literalmente comprei dois porque eles já chegaram eu tenho este nos meus lábios e portanto o primeiro que eu comprei é este mais claro mais rosado de vá que é o Chocolate Milkshake primeiro é assim eles cheiram de chocolate só aí já ganharam depois a fórmula é espetacular é como a fórmula dos Melted Normais que é fabulosa e depois esta cor é tudo cores inspiradas assim chocolates é só o sonho porque este ano tem-se usado tantos tons assim chocolateados e cheirar a chocolate é ótimo e bem este é o Chocolate Milkshake e eu adoro e estou viciada e está nos meus lábios porque eu não conseguia eu literalmente não conseguia esperar e não não é a primeira vez que eu estou a usar eu já usei aos dois várias vezes porque I just can't get enough e o outro que eu comprei foi o Chocolate Honey que é mais acastanhado este se não tivermos um bocadinho de cor ou um bocadinho de algo mais agressivo nos olhos morre muito na cara porque é muito acastanhado e é muito claro pelo menos na minha cara fico um bocado morta mas com o olho ideal ou com um bocadinho de bronze fica lindo de morrer e por fim tenho uma oferta dos meus amigos Renato e Mariana que vieram de Londres e trouxeram um dos meus corretores favoritos que só há lá que é o Collection Lassing Perfection que eu até já pus num tutorial se não estou em erro e o meu estava mesmo a acabar já nem se vi as letras e tudo e eu até dimensionei no tutorial como eu estava mesmo 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 no fim tinha que comprar mais um e eles são os melhores amigos de sempre e trouxeram um do Reino Unido e este é no tom 2 cool medium e é super barato este corretor é mesmo muito barato e muito muito bom e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado e que vos tenha dado algumas ideias de coisas para comprar se já experimentaram algum destes produtos digam-me em baixo o que acharam deles e se quiserem alguma opinião sobre algum em específico digam-me também que eu farei algum vídeo sobre ele sobre o produto digo ou respondo no comentário em baixo espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo